Louvai a Deus com grados de julho, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizem a Deus com temíveis são os teus feitos, pela grandeza do seu poder se submeteu a ti os teus inimigos. O Senhor é o nosso Pai, pois mal nem o temerei, pois diante dele vai um sol que abraza os meus inimigos. O Senhor está vestido de majestade, o Senhor vestiu, sentiu de fortaleza. O Senhor é mais poderoso do que os ruídos, das grandes águas e das grandes ondas do mar. O Senhor é o nosso Pai, pois mal nem o temerei, pois diante dele vai um sol que abraza os meus inimigos. O Senhor está vestido de majestade, o Senhor vestiu, sentiu de fortaleza. O Senhor é mais poderoso do que os ruídos, das grandes águas e das grandes ondas do mar. O Senhor é mais poderoso do que os ruídos, das grandes águas e das grandes ondas do mar. O Senhor é mais poderoso do que os ruídos, das grandes ondas do mar. Oh, 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 oh No, 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 no